Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer um corte clássico, um corte social Máquina lateral e tesoura no topo com finalização, bem legal, bem bacana O corte ficou muito legal, então vamos para o passo a passo Eu primeiramente começo com a minha máquina 3, passando a nossa máquina 3 com movimento também em C, de decolagem também Essa máquina 3 a gente passa ali de uma altura mais ou menos na recessão média ali Próximo da curvatura da cabeça, que é onde é o limite que a gente pode passar essa máquina Logo em seguida eu venho com a minha máquina 2, minha máquina 2 também passa bem próximo da marcação da 3 A gente trabalha nessa forma, deixando ali um dedo abaixo somente, com movimento em C Você usa ali o pentezinho para dar uma provocada em alguns detalhezinhos, mas é só mesmo em alguns casos que eu uso Não é sempre, beleza? E aí você vai no dinamismo maior do dia a dia da barbearia, né? Bota ritmo Quer cortar um cabelo bem mais rápido, um corte social bem mais rápido? Bota ritmo, cria processo, decora esse processo e coloca ritmo Não fique travado, né? Não se preocupe com os mínimos detalhes quando você está fazendo um corte no seu dia a dia E principalmente em corte clássico, corte social Por quê? Porque o corte social é diferente do degradê No degradê você vai ali trabalhar mínimos detalhes ali De sombra, de qualquer sujeirinha que fica no degradê fica feio Mas no corte mais clássico já é diferente, beleza? Então olha só, eu venho agora trazendo agora uma marcação com o nosso pente um alto Então um pouquinho diferente esse passo a passo para você ir pegando algumas mães Eu faço uma marcação com o nosso pente um alto Para quê? Para a gente ter ali uma diferença bem pequena em relação a dois E aí eu venho com o meu pente um e meio depois e já venho tirando Então essa é uma forma legal para você fazer um corte com degradê até a máquina um Por quê? Porque depois ali daquela marcação que a gente está fazendo, aquela limpezinha Com o pente um alto, a gente vai trazer ali a máquina um na parte de baixo Então ou seja, você tem pouco degrau para tirar em relação a um e meio E também tem menos ainda para você tirar em relação a um Então é uma marcação ideal para esse tipo de corte, beleza? Porque todas as vezes que você está fazendo alguma marca Você já reparou que nem sempre, por exemplo, eu faço a marca com a máquina um Nem sempre eu passando a máquina um eu consigo tirar Às vezes a marquinha ainda fica um pouco e meio aparecendo Então, por isso eu passei ali o meu pente um alto Fiz a marcação Vem trazendo ali a limpeza com o pente um E depois quando eu vou fazer essa Desmanchar essa marquinha Eu venho com o pente um e meio Alto ou um e meio baixo Pronto, já resolvo esse problema dessa marquinha Se ficar alguns detalhes eu volto com o meu pente um alto E eu já faço esse polimento 100% Então, esses detalhezinhos que no dia a dia vai tendo mudança Então, é muito importante você ficar ligado Corte do dia a dia é uma coisa Corte de Instagram é outra, gente O Instagram, normalmente ali a pessoa tem Duas horas ali para ficar em cima de um cabelo Até mais Mas no dia a dia a gente trabalha ali num slot de 30 minutos Tem barbeiro que trabalha na casa de 40, 45 Ou seja, no máximo uma hora Mas mesmo assim, barbeiro que Mais iniciante Porque normalmente é de 45 minutos para baixo Então, aí meu irmão O batidão é outro O ritmo é outro Vamos lá Partindo agora Com o nosso pente Olha só, nosso pente Um alto e um baixo Um e meio alto e um e meio baixo Já está retirando essa marquinha 100% praticamente Então, ou seja Facilite muito esse degradê da máquina 1 Facilite muito essa técnica com a marcação no pente 1 alto Beleza? Show! Então, é muito importante você sempre deixando ali bem limpo O máximo que você conseguir é essa parte Para você ter ali um resultado mais limpo Por mais que, como a gente está dizendo Que não é um corte de Instagram E etc e tal Mas é também um bom corte Ou seja, precisa trazer ali um resultado bacana O mais limpo possível Para você ter ali O seu cliente satisfeito Isso é o principal Beleza? Pessoal, você que não é inscrito no canal Vou te fazer um convite Se inscreva no canal Ajude-nos a crescer esse canal O canal tenha crescido, abençoado Tenha ajudado bastantes pessoas Compartilhe esse vídeo Manda para o amigo Ajuda a mandar esse conteúdo ainda para mais pessoas Porque o YouTube é dessa forma, gente Que funciona Então, se você tem intenção de ajudar esse canal Eu vou te explicar exatamente o que você tem que fazer O YouTube funciona dessa forma Se você não interagir com o conteúdo Não deixar o like Não comentar Não compartilhar Ele simplesmente não sugere esse vídeo para outras pessoas Então, engajamento no vídeo é muito importante Para que esse vídeo vá para outras pessoas Outra coisa muito importante Que eu acho que é uma das mais importantes Retenção de público Ou seja, se você começa a ver o vídeo Ah, essa aula eu já vi E passa esse vídeo Automaticamente Esse conteúdo Ele vai ser desqualificado Para ser lançado para mais pessoas E por que tem que ser lançado para mais pessoas Ah, então você quer milhões de visualizações? Não necessariamente Claro que é sempre bom ter um vídeo É mais satisfatório É realmente motiva a gente Quando tem um vídeo que passa ali a cada um milhão Mas O mais importante é o que? Mais pessoas vão ser abençoadas, gente Mais pessoas vão ser alcançadas Porque de repente você domina esse corte aí Perfeitamente Até melhor que o que eu estou fazendo Mas tem muitas pessoas que não dominam Tem muitas pessoas que estão começando a profissão Então Fica sem recado aí Te convido mais uma vez Se inscreva no canal Outra coisa Se você não é Não me segue no Instagram Te convidar a você seguir Lá no Instagram Adailton Brito Barbeiro É só Digitar Adailton Brito Barbeiro Que você vai achar O link vai estar na descrição Do vídeo E fixado também no topo dos comentários Para que você Facilite o seu trabalho Beleza? Porque eu vou seguir no Instagram também Tudo tem um porquê, gente A vida é assim Porque Estou postando conteúdo lá diário Lá é mais insano ainda Ou seja Conteúdo diário Três vídeos por dia Três passo a passo por dia Então Ou seja Você que tem dificuldade De pagar um curso E etc e tal Então Pega essa visão Você vai pegando ali Várias dicas Até você poder pagar Um curso mais completo Que é o ideal Beleza? E é bom lembrar que Agora Em setembro Dia 14 de setembro Dia 12 a 14 de setembro A gente vai ter O nosso lançamento Do nosso curso Então fica ligado aí Ia ser em agosto A gente teve que adiar Então Muita correria Então Pega essa visão aí Beleza? Então agora Partindo agora Para nosso conteúdo Que é o que importa De verdade Estamos ali Fazendo ali Um pente corrido Pente corrido Na conexão Pente corrido Na conexão É fundamental Para você ter Aquela conexão Encaixadinha Perfeita Então você vem Então você vem quebrando No pente corrido Essa conexão E depois você vem ali Com a tesourinha Dentada Então É bem legal Você Ter isso em mente Como fazer Como quebrar Como quebrar esse degrau Como faço Essa conexão De forma perfeita Então O passo a passo É esse Primeiro Faça o pente corrido Seco Dessa forma Com tesoura de corte Depois a gente vai fazer Um pente corrido Com a tesourinha É Depois a gente vai fazer Uma texturização Com a tesourinha Dentada Com o cabelo Já molhado Já relaxado Ali para baixo Então a gente Acaba aqui fazendo Um polimento Legal nesse cabelo Olha só E o encaixe Que a gente vai dando Nesse cabelo Bem legal Bem bacana Então espero que vocês Tenham entendido Agora partindo Diretamente Para nosso Topo A gente quer Deixar o tupete Ali intacto Então eu Posicionei minha mão De forma que o tupete Ficasse intacto Faço ali Uma mecha guia Ou seja Junto tudo Para o centro Faço uma mecha E vou cortando Mais na direção Do ápice Da cabeça No ápice Da cabeça Eu tiro um pouco mais Defendo a coroa E assim Eu consigo Fazer essa parte Beleza A região da coroa A gente dá Uma leve acertada Não a região Que a gente Precisava tirar muito Então deu uma leve acertada Com base Referência A região da máquina Beleza Agora vamos cortar A parte do topo A parte do topo A gente faz Bem básico A gente coloca Essas mechas Todas para o lado E vem Pegando ela Mais limpa Olha só que legal Uma dica Bem bacana Que eu aprendi Com um amigo meu Beleza Então você Vai ter ele sempre O cabelo bem organizado E aí seguindo Uma linha de corte Facilita E muito Outra coisa Muito importante Que eu falo sempre Sempre fazer Uma pegada Bem próxima Da outra Faça essa pegada Bem próxima Da outra Que o seu resultado Final vai ser Muito Muito legal Beleza Cortei de um lado Cortei do outro A diferença Desse corte Para os outros Que a gente tem feito É que A conexão Ela foi feita Toda no pente corrido E na tesoura dentada Então não vai haver Necessidade de você Trabalhar ali Em posições Desajeitadas Ali na conexão Por que? Porque a gente Conectou toda Na tesoura dentada E no pente corrido Na lateral Pronto O cabelo já está Cortado no topo Mas já está cortado 100% Sim Já está conectado Também Porque a gente Conectou de baixo Para cima Para a gente Ter um efeito Quadrado É muito importante Você ter Em mente Aquilo que você Vai fazer no corte Porque se você Vem ali tentando Conectar com o dedo A chance de arredondar Esse corte Aumenta Beleza? Cortei para trás O que eu faço? Uma conferência Eu faço uma conferência Igual eu corto para trás Eu faço uma conferência Lateral Pego mecha a mecha E vou trabalhando Ponto a ponto Para deixar esse cabelo Ali bem certinho Sem nenhum degrau Sem nenhuma dificuldade Na hora que a gente For pentear Esse cabelo para trás Beleza? Terminando Essa parte Vou ali dar uma Acertadinha Bem suave No tupete Muito importante Você sempre Dar aquela conferida Não precisa tirar a franja A franja de adulto Praticamente você não mexe Mas é muito importante Você dar uma Uma meio que conferida Vai que tenha Ali algumas pontas Também é bem desregular Então você dá uma conferida Dá uma acertadinha Bem legal Show? Agora a gente vai secar esse cabelo Aula bem rápida Mas muito valiosa Principalmente na sarreta final Agora gente Não saia do vídeo Fica até o final Que eu tenho certeza Que você vai gostar do conteúdo Até o final aí Vamos secar esse cabelo De uma forma bem tranquila Porém a gente vai deixar A parte do tupete Para secar depois Porque a gente queria Ele ter um pouco mais de volume Esse é um cabelo que No dia a dia do crente Ele fica muito para trás Muito ali Encaixado para trás Então eu queria o que? Dar um pouco mais de volume Para dar um pouco mais de movimento Na parte do topete Então por isso eu Sequei todo esse cabelo para trás Dessa forma E depois no final A gente foi E secou O tupete Então Muito importante Você ter isso em mente Outra coisa A secagem desse cabelo Eu vou fazendo a escova ali Bem tradicional Então Fazer escova Gente Não é necessariamente Fazer ali vários movimentos Disso, daquilo É muito importante Você saber o que você está fazendo Se eu quero o cabelo encaixado Eu tenho que secar ele De forma encaixada Agora a parte do tupete A gente vai Movimentar ele ali Em um movimento Circular Rodando a escova Mas é sempre importante Você não esticar Esse cabelo Até a ponta Ou seja Você Enrolando ele Até ele virar No encaixe do cabelo Show Agora o que a gente está fazendo Esse cabelo está todo certo Está tudo certo Mas esse cabelo tem algumas irregularidades Sim Então o que eu faço Eu vou fazendo um pente corrido Com a tesourinha dentada Então eu estou basicamente texturizando Então eu estou basicamente texturizando todo esse cabelo no topo Dessa forma De um jeito bem tranquilo Bem fácil E que não vai ter erro Ou seja Não vai ficar marca de tesoura Olha só o encaixe que vai dando essa lateral Então é isso gente Técnica simples Mas com resultado muito bacana Se você souber Aplicar Show Olha só Faço o mesmo processo Por todo o cabelo Né Esse processo Da tesourinha dentada Ó Tem um volume Tem um peso Eu venho trabalhando ali As pontas E assim Eu vou obter ali Um resultado muito legal Muito satisfatório Então gente Essas são dicas valiosas Gente Essas são dicas poderosas Que vai fazer com que o seu corte Mude de patamar Olha só A pegada nossa Da barberia aqui Desse canal É até um pouco insana Por que? Muitas pessoas podem me perguntar Ah mas você entrega demais Você entrega o conteúdo todo praticamente Não Eu não entrego o conteúdo todo Há muito É só um 25 anos de profissão Gente Há muita coisa ainda Pra ser mostrada Há muita coisa mesmo Só que eu confesso pra vocês Que não dá Gente 25 minutos 20 minutos Não dá Pra gente entregar Tudo que a gente faz Num corte de cabelo Então a gente tem que resumir E botar os pontos mais importantes Beleza? Então agora O que que eu faço? Ali um truquezinho Uma manhãzinha legal Né Que eu desenvolvi ali Que eu aprendi É Depois que você seca o cabelo Você passa a pomada mate Né E eu passo a pomada mate Da Babum Espalha ali nesse cabelo E depois eu venho com o secador Gente Cara Dá um resultado Muito legal Ele dá Um brilho Muito melhor Do que no No seu estado natural Então É Olha só Como é que ele já vai puxando o brilho E é nessa hora Que o nosso cliente Inclusive Estava conversando sobre isso Sobre Que tipo de pomada usar E tal Foi a hora que eu Além de aplicar o produto Eu consegui vender Uma pomada pra ele Só porque Eu tava ali Explicando Como usar Ele também Seca o cabelo em casa Então o que acontece É isso gente Barberia Tem várias formas De se ganhar dinheiro E tem várias formas Também de se Conectar com o seu cliente Então Olha só Ele está saindo Com o cabelo brilhoso O cabelo que tem vida Hidratado Então não tem porquê Gente Ele não comprar um produto Então É uma dica legal Pra você Que tem barberia Ou mesmo Que trabalha Uma barberia Que vende produtos Então Pega essa visão aí Beleza Então Deu ali Uma leve secada Agora O que a gente vai fazer Uma finalização Clássica Padrão Mas a finalização Que vai conseguir Enaltecer Ou seja Mostrar Tudo de positivo Que foi feito Nesse corte Isso que é o legal Põe isso na sua cabeça Finalização É pra isso gente É pra você Conseguir Mostrar Pro seu cliente E se você for Expor também Na internet Você conseguir mostrar Aquilo de correto Que você fez Nesse cabelo Então por exemplo Olha a conexão Encaixada A gente tem ali Um tom claro Na parte de baixo Escurecendo Bem encaixada Sem peso Isso é uma coisa legal Então Uma coisa legal Pra se mostrar A parte do tupete Bem legal Então eu vou ali Movimentando ali As mechas ali Dando movimento Fazendo a finalização Isso tudo é o filho seu Aquilo que A percepção Que você tem ali Na o que você está fazendo Então É algo Meio que artístico Nessa hora De você Montar Um penteado E eu não trabalho Com penteado exótico Eu trabalho com penteado Do dia a dia Mas que tem ali Um toque De sofisticação Um toque mais De organização Pra tirar uma foto Então isso faz com que O seu cliente Ó Fique conquistado De cara Então Talvez gente O seu corte de cabelo Seja até bom Ele não esteja tão ruim Mas O que está faltando De você É valorizar É botar Esse corte Numa boa Embalagem Então a finalização É isso É colocar O seu corte Na embalagem Perfeita Pega essa visão Fica com essa reflexão E Estamos terminando E cara Se você está aqui Até agora No final do curso Do vídeo Impossível Não acredito Sinceridade Não parei Não acredito Se você está aqui E ainda não é inscrito Não acredito mesmo Impossível Você está aqui Recebendo um presente Desse Com um conteúdo desse Né Bem detalhado Bem bacana E ainda não é inscrito Beleza Então é isso Espero que vocês tenham Gostado do conteúdo Se não é inscrito No canal Se inscreva agora Entendeu E me segue lá no Instagram Adair do Brito Barbeiro E até a próxima E tchau